Não tenho dinheiro. Ai, esse maldito dinheiro. Você pensa assim? Tudo é o problema do dinheiro. Se não fosse o dinheiro, eu não estaria passando esses problemas que estou passando na minha vida. Tô desanimado. Não tenho vontade de mais nada. Tô vontade de desistir de tudo. E tudo é por causa do dinheiro. Será que o dinheiro? Eu acho que o dinheiro é o problema da minha vida. E aí? Você já pensou assim? Já se sentiu assim? Com vontade de largar tudo, desistir de tudo. Por quê? Não dá certo. Não entra dinheiro na sua vida. Você nunca tem dinheiro? Tá faltando dinheiro pra isso, faltando dinheiro pra aquilo. Não dá conta de nada? Você está desanimada, desanimado, desmotivou? Não sabe mais o que fazer? Melhor é não fazer nada mesmo? Que triste viver assim. E aí? Se identificou? Isso tá fazendo parte da sua vida ou já fez em algum momento? Então, sejam bem-vindos a esse vídeo. Começa curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Porque nesse vídeo eu vou trazer algo pra vocês aqui, uma reflexão muito poderosa que vai mudar a sua vida a respeito do dinheiro. De como você pode fazer com que o dinheiro entre na sua vida. De como você pode sempre vir a ter dinheiro então na sua vida. Se é isso que você quer tanto. Porque do jeito que você está, não dá pra continuar, não é mesmo? Então, eu sou Idinaia Romite, sou terapeuta holística e coach pessoal. No espaço Recrise com atendimentos online. Há mais de oito anos atendo pessoas de todo o Brasil e fora do Brasil também. Treinando pessoas pra desprogramar a mente, reprogramar e se viver programada pra aquilo que queremos na vida e não mais pra aquilo que não queremos. Confira aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos atendimentos online. E surpreenda-se ao realizar. Porque é isso que você vai ter. Um potencial desperto pra viver o teu melhor. Mas vamos falar de dinheiro hoje? Então, nessa semana uma pessoa muito querida, né? Muito próxima. Muito amada. Conversando. Me falou. Eu não tenho dinheiro. Esse maldito dinheiro, né? Quando eu li essa mensagem, eu pensei. Nossa, essa pessoa está triste. Está super desanimada. Aí eu conversei. Eu disse. O que está acontecendo? Aí comecei a conversar e a pessoa me contou, né? Que estava desanimado. Triste. Enfim. E eu senti, né? É uma pessoa próxima. Então, eu senti que essa pessoa estava realmente assim. Muito desanimado. Frustrado. Triste. Por conta do dinheiro. E aí eu me lembrei. Que algum tempo atrás. Uns dois anos atrás. Eu passava por uma dificuldade imensa financeira na minha vida. Imensa mesmo. E eu me senti bem assim. Eu cheguei ao ponto. De que eu tinha um entendimento lá atrás. De que era assim. O dinheiro era a raiz de todos os meus problemas. A causa raiz dos meus problemas. E que eu tinha raiva do dinheiro. Eu tinha ódio do dinheiro. Porque eu pensava assim. Poxa. Se não fosse o dinheiro. Eu estava mais animada. Se não fosse o dinheiro. Eu não tinha preocupação com. Poxa. Será que alguém vai me ligar me cobrando conta hoje? Será que eu vou ter para pagar essa conta? Será que vão cortar esse meu recurso aqui? Eu ficava desesperada. Como você pode estar passando também. Então assim como essa pessoa. Eu pensei. Eu vou fazer um vídeo. Daquilo que eu coloquei em prática na minha vida. Porque eu orientei essa pessoa. E vou falar. Como eu orientei ela? E vou orientar você nesse vídeo também. Você vai mudar sua percepção. E vai começar a perceber. O como para manifestar dinheiro. Começa com essa percepção aqui. Isso é a energia que faz o dinheiro. Se manifestar na sua vida. Então eu ficava assim. Desesperado. Chorava até. De tão desesperada que estava. De tão aflita que estava. Na questão de não ter dinheiro. De escassez. De falta. De dívidas. De limitações. E aí quando você está assim. Você se sente desanimado. Frustrado. Decepcionado. Indignado. Com raiva de si mesmo. Da vida. Das pessoas. De tudo. Você não tem vontade de fazer nada. Você desanima. Não quer mais fazer nada. Porque você não acredita mais. Que é possível dar certo. Se não tem dinheiro. Se não dá mesmo. Se é só assim a vida. Que graça tem viver. Parece que nada tem sentido. Por quê? Tudo por conta do dinheiro. Atrás de tudo que você vive. Do que eu vivia. Tinha o dinheiro. Então eu pensava. Ele está me fazendo sofrer. O dinheiro está me fazendo. Adoecer. Sofrer. Não aguento mais isso. E quantas pessoas vivem isso? Tem pessoas que quando chegam. Um estágio de ter muitas dificuldades assim. Entram em profunda depressão. Tem pessoas até que fazem coisas mais drásticas com suas próprias vidas. Então. Não é preciso chegar a esse ponto. Qual é o sentido? O que se deve fazer? Uma coisa boa que eu sempre tive na minha vida foi o questionamento. Eu sempre me questionei. Eu nunca me conformei que seria assim. É assim e pronto. Acabou. Tem que viver assim. Que droga de vida e vou viver assim. Não. Eu nunca me conformei com isso. Eu sempre percebi as coisas e não gostava. Não estava bem. E eu pensei. Não pode ser assim a vida. Se não que graça tem eu estar vivendo uma vida assim. Tem que ter algo bom. A vida é para ter algo bom. E que bom que eu descobri isso. E que bom que eu tenho essa característica. Espero que você. Se não tem. Passe a ter uma característica. Um hábito. Crie isso. Porque é possível. De questionar. De perceber que estarmos vivendo aqui. É para ter o melhor e viver o melhor. Porque quando nós nos questionamos. O que eu vou fazer? O que eu faço para mudar isso? Então as respostas começam a vir. E as soluções também. Então essa pessoa é muito querida. Estava assim muito desanimada por causa disso. E aí eu disse assim. Olha. Quando eu li aquela frase. Eu lembrei de mim. Não tenho dinheiro. E esse maldito dinheiro. Eu disse. Uau. Isso é horrível. Porque quanto mais você pensar. Eu disse para essa pessoa. Quanto mais você falar. E a fala. Seja em pensamento. Ah, mas não vou falar. Eu só estou pensando. É energia. Você gera uma energia. Uma energia de maldiçoar o dinheiro. De que ele é ruim. De que ele é a raiz de todos os seus problemas. De que a falta de dinheiro está te prejudicando. Está te machucando. Que ele te causa dor, sofrimento, tristeza, desarmonias. Que fracasso. Tudo. Então essa energia emanada ao falar. Que o dinheiro é maldito. Que você não tem dinheiro. Você só faz com que você continue vivendo assim. Como você está. Se você está tendo problemas com dinheiro. Você continua vivendo assim. Desanimado. Sem vontade. Empurrando a vida com a barriga. Se escondendo. Cheio de dívidas. De problemas. E fracassando. Por quê? Porque a energia que você está emanando. É essa. E em resposta vai vir essa energia em forma de falta de dinheiro. De escassez. De dívidas. Entrou um pouquinho de dinheiro. Ele vai sair correndo da tua vida. Porque você está com essa energia de ódio pelo dinheiro. De raiva. Magoado com o dinheiro. Eu me sentia magoada. Eu me sentia revoltada com o dinheiro. Quando ele entrava na minha vida. Às vezes eu ficava tão eufórica. Tão assim. Aí entrou dinheiro. Entrou dinheiro. Nossa. Meu Deus do céu. O que eu faço agora? Que eu ficava boba. Porque demorava tanto a entrar dinheiro. E quando entrava. Eu ficava assim. Só que tinha tanta coisa para resolver com o dinheiro. Que eu ficava com raiva. Eu dizia assim. O que adianta? Não dá nem para isso. Nem para isso. Nem para isso. O que adianta? É tudo culpa do dinheiro. Se não tivesse o dinheiro. Eu não tinha esses problemas. Então eu sentia aquela energia ali. Talvez você sinta essa mesma energia. E aí o dinheiro pensava. Poxa. Eu estou aqui na sua vida. Porque o dinheiro é uma energia. Nós somos energia. Tudo é energia. Entenda isso. Para nós mudarmos a nossa realidade de vida material. Temos que entender que tudo é energia. E começa com a energia. A energia do nosso pensamento. A energia do nosso sentimento. Ela é forte. Você já assistiu o vídeo que tem aqui no canal? O pensamento molda. Ele dá forma às coisas. E o sentimento materializa. Traz para a realidade aquilo que você quer. Então pensa nisso. Assista esse vídeo. Após esse vídeo aqui. Tá? Então se você... Eu pensava daquele jeito. O dinheiro... É como se o dinheiro falasse. Só que a energia. Ele não vai falar. Dissesse assim. Poxa. Eu estou aqui. Estou aqui na sua vida agora. Tem para isso. Veja o que você pode pagar. E ficar feliz com a minha presença aqui. Porque se você ficar feliz com a minha presença. Com a presença do dinheiro na sua vida. Pelo dez reais. Pelo dez reais. Mil reais. Cinco mil. Cem mil. Quanto for. Se você ficar feliz. Dois reais. Cinquenta centavos. Com o que você tem agora. E com o que você pode fazer agora. Não dá para fazer nada. Eu só tenho cinquenta centavos. Então você coloca ele na tua mão. E diz. Eu tenho dinheiro. Por quê? Cinquenta centavos é dinheiro. Eu tenho. Dá para mim dizer que eu tenho dinheiro. Ele está aqui comigo. Então se eu tenho aqui uma semente. Essa semente pode se multiplicar. Vinte vezes mais. Cem mil vezes mais. E vir para a minha vida. Entende? Então. O que você precisa começar a mudar. Para manifestar dinheiro na sua vida. Não é você trabalhar e se dedicar. Você tem feito isso. Você trabalha. Trabalha. Se esforça. Faz tudo. De repente o dinheiro entra. Acontece um imprevisto. E o dinheiro tem que ir para aquele imprevisto. Ele não para. Ele foge. Por quê? Porque a tua energia está dizendo. Sai daqui dinheiro. Não fica comigo. Nossa Edinha. Eu não falo isso. Não precisa falar. É a energia que você está sentindo. Como eu estava falando. Quando entrava um pouco. E eu via que eu tinha. Dez mil coisas. Para resolver com o dinheiro. E tinha um pouquinho. Para resolver meia coisinha. Eu entrava em pânico. Ficava com ódio. Então o dinheiro dizia. Está bem. Você vai pagar isso. Mas também eu não entro na tua vida logo não. Vou me afastar. Essa é a energia. O dinheiro não fala. Mas é como se falasse. É essa é a energia. Só que essa energia está vindo de nós. De você. Então você emana essa energia. O dinheiro sente. O dinheiro é uma energia. Porque a nota de papel em si. Foi formada por uma energia. E aí depois você usa como nota material. Para trocar pelas coisas. Mas é uma energia em primeiro lugar. Então você tem que. Como eu orientei essa pessoa. Muda em primeiro lugar. O seu pensamento em relação ao dinheiro. Você precisa se harmonizar. Com a energia do dinheiro. Com o dinheiro. Com você mesmo. Você precisa se perdoar. Pela forma como você estava pensando. A respeito do dinheiro. Que ele é maldito. Que ele é a raiz de todo mal. Que o dinheiro não te faz coisas boas. Você precisa se perdoar. Você precisa pedir perdão. Fazer as pazes. Com a energia do dinheiro. Com o dinheiro. Para que você possa permitir. Que ele entre na sua vida. Se harmonizar com ele. Pensar. Bom. Se entrou esse dinheiro. Eu vou resolver essa meia coisinha. Que bom. Significa que é possível entrar mais dinheiro na minha vida. Então. Eu sou grata. Você precisa trazer uma nova energia. Albert Einstein. Ele fala. Que tudo é energia. E ele diz assim. Que uma mente que faz a mesma coisa. Ou que pensa a mesma coisa. Não consegue resolver outra. Ter uma coisa nova. Com aquela mesma energia. Preciso de outra energia. Ou seja. Se você colocar uma única música. Para rodar. Mas você quer ouvir outro tipo de música. Enquanto você não tirar essa música. E botar a outra para rodar. Não vai acontecer. Então. Você precisa mudar a tua energia. O teu foco. O teu pensamento. Pera aí. Tenho um pouquinho de dinheiro. Dá para uma mínima coisa. Sou grata. Que bom. Que esse dinheiro entrou. Mas eu estou ainda com medo desesperado. O que é normal de nós seres humanos aqui. E aí eu falei para essa pessoa assim. Olha. Medo dá. Insegurança dá. Mas a vida já está assim. Olha para isso. Tudo. E diz. Ok. A minha vida está assim nesse momento. Eu aceito que seja assim. Mas se eu estou aqui. Eu sou como Deus. Como Deusa. E eu estou aqui. Porque eu tenho habilidade. Capacidade. Porque acima de tudo. Eu não sou só esse corpo material. Eu sou um ser espiritual dentro desse corpo. Que vinha a esse mundo. Para superar os desafios. Me desenvolver. Como eu vou me desenvolver. Está aí a oportunidade. Então não é um problema. É uma oportunidade. Nesse teu desafio de dívida. De falta. De escassez. De não ter dinheiro. De você se desenvolver. De você mudar a tua mentalidade. Para uma mentalidade de prosperidade. Um mindset. Como fala. De prosperidade. Então mudar isso. E começar a pensar. Sou grata por esse pouquinho de dinheiro que eu tenho. Está aqui. Eu vou fazer dinheiro. Eu sou capaz de fazer dinheiro. Quando você fala isso. Não são as palavras que vão impressionar você. É a energia por trás dessas palavras. Eu sempre falo para os meus clientes. Fale as coisas. E se reflita. E traga a energia dessa reflexão. Eu sou capaz de criar dinheiro. Eu crio dinheiro agora. Você falar isso. Não vai fazer nada. Mas se você se convencer dessa energia. Você vai dizer. É isso mesmo. O que eu faço para criar dinheiro. A minha vida está assim. Com dívidas. Com problemas. Com dificuldades. Não entra dinheiro. Não para dinheiro. Entendi. Com o vídeo da Edneia. Que eu preciso mudar. A minha mente. O meu mindset. Aqui de prosperidade. Eu preciso pensar diferente. Vou trocar essa programação. Para uma nova. E vou me perdoar. Pela forma que eu pensava. A respeito do dinheiro. Vou me harmonizar. Com a energia do dinheiro. Vou acreditar. Em mim. No meu potencial. No ser espiritual. Que eu estou aqui. Para me desenvolver. E a vida. Que é amor puro. Colocou essa situação. Na minha vida. Para ver os meus talentos. Os teus talentos. Serem desenvolvidos. Isso mesmo. Como é que a gente cria dinheiro? Muita gente diz. Vai trabalhar. Tem que trabalhar. Para que fazer dinheiro. Você tem trabalhado. E o dinheiro foge. Das suas mãos. Não para. Então sim. Tem que trabalhar. Com os teus talentos. Mas primeiro. Muda essa mente. Essa energia. Porque aí. O trabalho que você faz. Vai entrar dinheiro. Vai começar a dar. Para pagar as suas contas. Suprir as necessidades. Para você realizar os teus sonhos. Realizar as tuas metas. Uma a uma. E resolvendo as tuas pendências financeiras. Uma a uma. Por quê? Porque você está acreditando. No seu potencial. Para fazer dinheiro. Você está acreditando. Que você tem possibilidades. Elas existem em toda parte. Você está acreditando. No seu potencial. E você está em harmonia. Com o dinheiro. Com a energia. Você gosta de dinheiro. Você quer ele na sua vida. Você não afasta mais ele da sua vida. Você diz. Eu quero muito dinheiro. Pois é. Você fica tão apegado ao dinheiro. Que nem eu ficava. Ele nunca estava. Quando chegava. Eu ficava assim. Mas aí sentia aquela energia ruim. Então você tem que mudar. Essa energia. Eu sei que está fazendo sentido. Isso para você. Porque eu passei por isso. Então. Quando eu entendi isso. Mesmo diante da dificuldade. Os meus olhos físicos aqui. Ainda não enxergavam a mudança. Mas dentro de mim. Eu já tinha mudado. A minha percepção. A minha compreensão. A nível dessa energia. E do dinheiro. Eu já tinha me perdoado. E quando viesse na minha mente. Ai meu Deus. Chegou uma conta. Eu estou desesperada. Que droga. Eu lembrava. Não. Se essa conta existe. É a minha oportunidade. De criar dinheiro. Significa que eu tenho capacidade. De fazer dinheiro para isso. Que bom. Eu sou um ser incrível. Deus confiou isso em mim. Então eu sou o próprio Deus. Aqui nessa terra. Para isso. Não tenho dinheiro suficiente para isso. Já já vou ter. Vai entrar. Eu sou capaz. Eu acredito em mim. Na vida. Eu me harmonizo com a energia do dinheiro. Vou dar um exercício para vocês fazerem. Que eu fiz muito. Eu pegava uma cadeira. Sentava numa cadeira assim. Colocava uma cadeira na minha frente. Pegava uma nota de dinheiro. Né. Faz favor para mim. Pega a minha carteira lá. Ó. Aqui é tudo ao vivo. Viu. Você pega uma nota de dinheiro. E você vai colocar ela na sua frente. Na cadeira. E você vai conversar com o dinheiro. Nossa. Eu estou louca agora. Eu vou fazer esse tipo de coisa. Pois é. Mais louco. É você ficar pirado. Por não ter dinheiro na sua vida. Então faça isso. É a energia que vai mudar. E eu pegava essa nota de dinheiro. E eu me harmonizava. Primeiro me perdoava por tudo. Depois. Aqui ó. Pega a sua nota de dinheiro. Coloca ela na sua frente. E eu me harmonizava com essa nota de dinheiro. Eu pedia perdão para o dinheiro. Para a energia do dinheiro. Que no fundo era para mim mesmo. Se você entender isso. Isso vai mudar a sua vida. Eu pedia perdão. Porque da forma que eu estava pensando sobre o dinheiro. Que eu estava acreditando sobre o dinheiro. Que eu achava que ele era a raiz de todo mal. E dizia. Me perdoa por pensar isso. E Dineia me perdoa por pensar isso. Por acreditar nisso. Por achar que o dinheiro me fazia mal. E aí como eu disse para essa pessoa. E como eu fiz comigo. E que estou dizendo aqui para vocês. Olha. Pensa bem. Se você tiver dinheiro na tua vida. Muitas e muitas e muitas notas de dinheiro assim. De todos os tipos que tem de dinheiro. O que que o dinheiro vai fazer? Pensa. Você vai ter a conta de luz paga. A conta de água paga. Você vai ter a tua internet funcionando. O teu telefone. A tua internet de casa. Você vai ter os alimentos que você precisa e quer comer. Você vai ter os teus sonhos se realizando. As tuas metas. Uma por uma. Dentro das suas possibilidades. Com tudo que você vive se realizando. Você vai se sentir como? Tanta coisa que o dinheiro pode te proporcionar. Como você vai se sentir? Se sentir tendo dinheiro na sua vida. Você vai se sentir o oposto do que você está se sentindo agora. Feliz. Harmonizado. Não vai ter medo do telefone tocar. De a campainha tocar. De sair na rua. Muitas vezes encontrar pessoas que te cobrem. Ou que vejam pessoas que você está devendo. Você vai se sentir bem. Por quê? Você tem as contas pagas. Tua consciência vai estar leve. Você vai estar tranquila. Tranquilo. Você vai se sentir motivado. Animado. E aí quando você se sente assim. Você fica tão feliz. Que você vai perceber. Da onde veio o seu dinheiro. Ele veio dos teus talentos. Das tuas habilidades. Que é o teu trabalho. Que é aquilo que você faz na vida. Talentos. Habilidades. Aquilo que você sabe fazer. Eu venho dos serviços. Serviços. Treinando pessoas. Para que elas façam isso. Desprograme sua mente. Reprograme. Se programe para o melhor. Para que elas tenham um êxito na vida. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês. É um serviço. Um trabalho meu. Então as pessoas me contratam para isso. E aí eu recebo em troca. A moeda é dinheiro. Com esse dinheiro. O que eu faço? Eu aprendo. Me desenvolvo. Pago as minhas contas. Supro minhas coisas. É a mesma coisa você. E aí você se sente bem. Aí você está feliz. E aí você tem mais vontade ainda. De desenvolver a tua criatividade. Os teus talentos. De levar o melhor. Naquilo que você faz na vida. E que entra dinheiro na sua vida. Porque você vê que está acontecendo. E aí você se sente bem com o dinheiro. Então começa a mudar isso. Faça esse exercício. Coloca o dinheiro na sua frente. Conversa com ele. Se perdoa. Perdoa o dinheiro. Como se o dinheiro fosse uma pessoa. Quem de vocês aí já leu o meu artigo. Do qual eu sou colunista. No portal Segredo. O dinheiro é um bom e verdadeiro amigo. Eu escrevi esse artigo. E ali tem o relacionamento. Que nós devemos ter com o dinheiro. Para que a gente possa começar a manifestar ele na nossa vida. Aí você vai perceber. Que o trabalho que você faz. Ele rende. Ele dá. O dinheiro entra. Ele fica. Ele permanece. Por quê? Porque você está numa energia de amor. De harmonia. E o dinheiro gosta de harmonia. Se ele sente aquela energia que eu falei ali para vocês. Que eu sentia. Entrou um pouquinho. Não dá para tudo. E eu me sentia mal. Com ódio. Com raiva. Ele não entra. O dinheiro é harmonia. Ele quer. Ele é amor. Ele é alegria. Ele quer esse sentimento. Essa energia. Então quando eu comecei a criar isso. Tinha só um pouco. Tinha só 50 para pagar uma conta. Mas precisava de 500 para pagar aquela conta. Eu dizia. Sou grata por esse 50. Falta pouco agora. Já já eu conseguirei. Eu agradeço por esse aqui que está aqui. Ai mas eu ainda estou sentindo medo. A raiva. Então se trabalha. Conversa consigo mesmo. Vai se curando. Se elaborando. Aprende. Faz uma terapia. Faz um coach pessoal. Uma mesa radiônica quântica. Para você limpar esses bloqueios. Essa energia. Que você sente que não consegue. Por mais que você queira se harmonizar. Você não consegue. Porque essa energia está bloqueando. Faz uma mesa radiônica quântica. Aqui do espaço Recrise. Para limpar esse bloqueio. Para que você tenha energia. E ai sim você vai conseguir se relacionar melhor com o dinheiro. E desenvolver seus dons e habilidades. E conseguir prosperar mais. Mas você precisa se harmonizar. Então eu aconselhei. Eu orientei essa pessoa querida. Que ela começasse a mudar isso na vida dela. A forma de pensar. De sentir a respeito do dinheiro. Que começasse a abençoar o dinheiro. E mais. Eu lembro comigo. Quando entrava dinheiro. Que tinha que pagar algumas contas. Alguma coisa. Eu pegava o dinheiro assim. Rápido. Entrou dinheiro. Eu pegava dinheiro. As vezes eu não pegava dinheiro. Não chegava a pegar nota de dinheiro. Do banco. Pegava o cartão. E ia pagando contas. Ou lá no banco mesmo. Já fazia o pagamento de contas. Já nesse banco. No outro banco. Já pagava tudo. E aí. Venha para casa. Não tinha mais dinheiro. Tinha pago. Ainda faltava pagar. Não via dinheiro. Não via notas de dinheiro. E fazia assim. E não via a hora de. Parece que o dinheiro entrava. Vamos sumir com esse dinheiro. Ou se tivesse dinheiro em mãos. Não via a hora de fazer ele sair de minhas mãos. Parece que eu não podia ficar segurando dinheiro. Eu lembro até que eu fiz tantos exercícios. Tantas práticas com o dinheiro. Que eu não conseguia segurar realmente dinheiro. Se ele estava ali. Eu tinha que dar um jeito de pagar. Ou comprar o que precisava. Para já ficar sem. O medo de ficar sem. Ou de que não ia dar. Para pagar aquilo. Ou que eu ia gastar em outra coisa. Ou que eu ia perder dinheiro. Se eu botasse no bolso. Na bolsa. Ou num bolsinho da bolsa. Eu ficava desesperada. No bolso da roupa. Da gente. Nem pensar. Como assim? Eu posso perder? Não posso. Então eu não tinha o dinheiro em contato comigo. Quanto mais longe de mim ele estivesse. Era essa a mensagem que eu estava dando. Talvez você também esteja fazendo isso. Entra dinheiro. Você diz. Põe ali. Faz assim. Põe ali. E põe lá. E já empurra lá. Para pagar as contas. Para fazer as coisas. E aí. Você não está percebendo. Que você não está nem olhando para a nota de dinheiro. Por isso que eu aconselho você a pegar as notas de dinheiro. Mas eu. Nossa. Eu vejo dinheiro uma vez. Eu comecei a fazer o seguinte. Agora eu adoro. Pegar o dinheiro. Ter o dinheiro em mãos. E não usar cartão praticamente. O mínimo possível. Por quê? Para ver a nota de dinheiro. Para estar na energia. Eu comecei a pegar para fazer exercícios. Para dizer. Eu quero dinheiro próximo a mim. E aí. Olha o que eu vou ensinar mais para vocês aqui. O que eu estou dando para vocês. É uma verdadeira aula. Sobre manifestar prosperidade. Aproveita isso. E coloca em prática. Não é porque é gratuito esse vídeo. Que ele não tem a força que tem. Porque se você colocar em prática isso. Você vai vir me contar aqui nos comentários. A tua prosperidade melhorando. Então eu comecei a pegar o dinheiro em mãos. Eu tirar do banco. E segurar as notas em mãos. Olhar para ele. Primeiro eu fiz todo esse trabalho com o dinheiro. De me perdoar. Perdoar. Me harmonizar com a energia do dinheiro. Mudar o meu pensamento. Sempre que eu tivesse dinheiro. Eu lembrava. Eu preciso estar em harmonia. Ele é uma pessoa de amor. O dinheiro é como uma pessoa. Uma pessoa assim que eu amo muito. Que eu não tenho apego por ela. Mas eu tenho muito amor. Quando ela está na minha vida. Eu quero tratar muito bem. Para que ela sempre volte. E aí ele sempre voltava. E aí quando ele vai embora. Eu fico muito feliz. Que bom. Vai embora. É modo de dizer. Quando eu pago uma conta. Quando eu compro algo. Fico muito feliz. Gratidão. Porque você entrou na minha vida. Agora. Eu estou pagando essa conta. E você vai voltar dez vezes mais. Na minha vida multiplicada. E eu estou ganhando muitas coisas. E abençoando muitas vidas com isso. Como eu orientei essa pessoa. Pensa. Você está pagando. Comprando leite e pão. Quantas pessoas você está abençoando. Com essa nota de dinheiro. Porque passa lá pelo cara do caixa. Vai lá para o vendedor. Vai lá para o outro. Passa por milhares e milhares de pessoas. O teu dinheiro. Mas é uma nota só. É a mesma. Não importa. E está abençoando quantas vidas. Que pessoas riquíssimas. Pessoas mais de classe baixa. Pessoas que não tinham um pãozinho para comer. E de repente aquele dinheiro chega na mão dela. De alguma maneira. O dinheiro precisa circular. Então quando eu sou grata. Porque eu estou abençoando vidas. E ele está me abençoando. Ele está vindo multiplicado. Dez vezes mais para a minha vida. O que acontece? Ele vai vir e vai dizer. Nossa que amor. Que harmonia. Não tem apego. Aquele apego precisa ficar aqui. É meu. É meu. Não tem. É leve. É livre. É bom. É agradável. Aí o dinheiro vai e volta. Quando ele está na sua vida. Você fica feliz da vida. Agradece que ele venha mais. Dez vezes mais multiplicado. Quando você paga. Ou você compra algo. Ou você agradece. Porque ele está abençoando. Você e a tantas vidas. Aí ele vai estar sempre circulando na sua vida. Sempre. Então faça isso. E uma coisa que eu comecei a fazer. Que eu digo para vocês. Eu pegava o dinheiro na mão. Depois de ter feito as pazes com ele. E estar disciplinado. Organizado para viver bem. Para conquistar o dinheiro. Como se fosse uma pessoa. Um amor da minha vida de verdade. Conquistá-lo. E viver feliz com o dinheiro. E aí dizer. Eu quero dinheiro na minha vida. Eu posso ter dinheiro na minha vida. Com os meus dons, talentos e habilidades. Eu manifesto dinheiro na minha vida. É assim que eu declaro que seja. E é assim que é. E aí eu sempre pegava dinheiro. Qualquer. Não tinha notas grandes. Pequenas. Não importa. Eu pegava dinheiro. Eu pegava dois reais. Por exemplo. Colocava no bolso. Da minha calça jeans. E deixava ali. O dia inteiro. Botava dez reais no outro bolso. Para quê? Para que eu pudesse ter dinheiro em contato comigo. E às vezes eu me lembrava. Eu ficava com medo que eu ia perder dinheiro. De tanto que eu tinha medo de não ter. Ele dizia. Vou embora. Aí eu começava a lembrava. Ele está ali no meu bolso. Eu tenho dinheiro. Aí eu deixava na minha carteira algum dinheiro. Moeta se eu não tivesse. Se você não tem. Ou pegava a nota que eu tivesse. Eu deixava ali. Começava a pegar o dinheiro. Ai tem que pagar contas tal dia. Já estavam atrasadas mesmo. Então. Tanto faz atrasar. Dois dias a mais. Dois dias a menos. O que eu fazia? Segurava uma quantia grande de dinheiro. Em casa. Pegava o dinheiro. Ficava contando as notas de dinheiro. Contando. Segurando. Olhando. Passando a mão. Olhando. Gente. A gente não tem mania de olhar. O que realmente está escrito. Qual é o desenho que tem aqui. Em cada nota. Fecha os olhos. E pensa nessa nota. Como que é uma nota de cinquenta. Como que é uma nota de cem. Como é uma nota de vinte. Sinta a textura. Se lembra de você tocando. Faz um leque com dinheiro. Né? Segura. Mexe. Tenha intimidade com a energia do dinheiro. Eu estou ensinando o melhor pra você. Que quer manifestar dinheiro na tua vida. Eu fiz isso. E as coisas foram melhorando. Eu precisava resgatar o meu relacionamento com o dinheiro. Pra que ele pudesse permanecer na minha vida. Que eu pudesse ter prosperidade. Né? Eu não sou uma pessoa riquíssima financeiramente. Mas as coisas começaram a mudar. Então. Se você colocar isso em prática. As coisas também podem começar a mudar pra você. Pra você manifestar dinheiro. Você precisa mudar a tua mente em primeiro lugar. A forma como você está sentindo o dinheiro. A tua energia com ele. E aí você começa a manifestar prosperidade. Através do teu trabalho sim. Dos teus dons e talentos. O dinheiro entra. Vai. Sai. Mas sempre vai ter dinheiro. Então era isso que eu queria passar pra você. Assim como eu olhantei essa pessoa. Eu pensei em muita gente pode estar passando por isso. E por que não eu passar isso. Que pode ajudar muitas pessoas. E tá aqui um presentão pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você curta o vídeo aí. Compartilha pra toda a tua família. Pra todos os seus amigos aí. De verdade. Porque se isso foi bom pra você. O dinheiro ele tem que compartilhar. Imagina que ele é dinheiro. Compartilha dinheiro aí com as pessoas. Que você vai estar ajudando o canal crescer. E fazendo muito bem assim mesmo com isso. Tá bem? Então é isso. Me sigam nas redes sociais. E se você sente. Ok. Dinei. Eu tô fazendo isso. Tô trabalhando. Mas realmente coisa não tá indo. Então você tem bloqueios. Bloqueios muito profundos. E esses bloqueios precisam ser tratados. Precisam ser desprogramados. E reprogramados. Aí você precisa se trabalhar mais profundamente. E aí eu recomendo pra você. Tratamento de mesa radiônica quântica. Olha a descrição aqui pra fazer sua inscrição. Porque aí você desbloqueia a sua vida. Vai ter energia pra fazer isso. E recomendo também o treinamento pessoal online conosco aqui. Comigo e comigo. Ok? Então é isso meus queridos. Fiquem muito bem. E até mais. Tenham muita prosperidade financeira em sua vida. Tchau. 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 Tchau.